A Cascas da Visão Olá! Hoje aprenderemos como remover as cascas da visão para perceber a realidade de uma maneira muito mais amorosa. Chegamos ao anjo 58, que fala de remover as cascas da visão. E é um anjo de Capricórnio. Tão bonito esse tema. É por quê? E é curioso que Capricórnio fala de realização. Então, no caminho da nossa realização, é fundamental tirar as cascas. Tem pessoas que trabalham a vida inteira em uma coisa que é totalmente ligada à casca. A pessoa tinha um complexo muito grande quando era criança, que não se sentia bem, e passa a vida inteira querendo mostrar que é poderosa, que é rica, perde a oportunidade da vida. Ou tiveram complexo de outra área e ficam... Por isso que a gente faz terapias muitas vezes, para poder resgatar um pouco disso. Mas a terapia só, às vezes, não traz a cura. Precisa desse trabalho espiritual, desse apoio, dessa ampliação de visão. E, principalmente, a prática meditativa. Hoje, a gente precisa aprender um pouco sobre isso. Remover as cascas. É um exercício de passar a mão nos olhos. Passa assim um pouquinho agora, ó. Para a gente remover esse mundo, então, que é tão estimulado pelos aparelhos celulares, pelas redes sociais. A gente fica olhando os outros. Um é mais bonito, um é mais rico, um viaja mais, um tem mais títulos. Tudo isso são cascas. Na essência, nós temos uma alminha que nasceu aqui e procura só por luz. Procura amor, procura alegria, procura o caminho de casa. Esse anjo é tão abençoado que fala disso. E a gente passa a ver muito mais beleza nas pessoas quando a gente age dessa maneira. Para a gente poder trabalhar o canal do anjo, tem o tema da consciência, né? A consciência é essa. Diariamente fazer essa limpeza. Tem uma frase que a gente usa, né? Todo ser tem direito à sua porção de luz. A gente usa durante esse processo, né? De dois anos, cada dia tem uma frase, tem um exercício. Isso é bem interessante. Poder olhar para o ser humano. Às vezes ele não é tão bonito fisicamente quando a sociedade pede, mas às vezes ele é tão bondoso, os olhos dele são bonitos. Tem pessoas que são lindas externamente, mas por dentro às vezes não são tanto. E a beleza interior é sempre mais importante que a exterior. É importante lembrar disso. O conteúdo é muito mais importante do que a forma sempre. E aí vem o aprendizado com as letras. A primeira letra à direita é a letra Yud. Ela fala o que? De purificação. Sim, é necessário um processo de purificação. Quando eu falei, ó, passa a mão nos olhos. É isso, é purificar. Os olhos ficam contaminados de informação. A sociedade quer que você olhe do jeito que ela ensinou. Não. A sociedade é doentia. Pode estudar os milênios para trás, você vai ver que sempre foi doentia. Onde tem poder, exploração humana, a doença. A outra letra do meio é de novo a letra Yud. E fala de um outro aspecto da letra, que é a autocrítica. Sim, a gente precisa desconfiar da gente. Eu estou vendo da maneira certa. E não é só ver o outro, não. É ver a situação também de vida. Às vezes você olha para a situação, aprender a olhar de uma forma mais abençoada. E a letra Lamed, a letra mais da esquerda, é a letra que fala assim, olha por cima das estrelas. É tão bonito. Até um trabalho astrológico que é tão profundo dentro do ensinamento espiritual, para você conhecer seu mapa astral, até onde você pode ir e não ir, tem uma hora que você precisa guardar isso, eliminar isso. Sim, isso pode ser útil até um determinado ponto. Tem uma hora que tem que ser transcendido. E você fala, aí é tudo muito maior. Até meu mapa astral pode ser uma casca e eu posso ir além disso. Porque o verdadeiro espiritualista, aquele que realmente segue o caminho da autorealização, esse precisa conhecer os 72 anos, os 12 signos, todas as possibilidades da vida. A gente vai fazer agora uma pequena meditação final, lembrando sempre que tem as outras duas vídeos diários, que são muito importantes, para um desempenho melhor, para uma luz maior. Inspirando e inspirando de olhos fechados, pedindo a Deus, de uma maneira que você enxerga essa figura do divino, para que purifique nossos olhos, nossa maneira de olhar. E para que quando a gente vai abrir os olhos agora, a gente possa renascer e olhar o mundo sob uma ótica muito mais divina e amorosa. Respira, sente, deixa a bênção chegar, a gente vai abrindo os olhos, acordando. Muito obrigado pela sua atenção. Força! Força!